Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Pato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez isso seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti, eu lembro da tua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti Minha vida não tem sido justa Você sabe, ainda tô aqui